E agora com vocês e Motor de Octane TV, eu vou mostrar o quadro Descobertas, onde eu achei um galpão cheio de raridades perto da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Dentro do galpão, várias raridades. Esse é um caminhão Bulldogger 1946, que é um ônibus. Sua carroceria fica separada do cavalo mecânico. Ao lado do caminhão, um Studebaker, dois Fordinhos e um Chevrolet. Esse é um Chevrolet 1933 e tem um acessório muito raro, que é esse estepe que fica para fora do Paralama. Três janelas com o banco da sogra. Ford 1932. E ao lado, um raro Ford 1934. Sete janelas, muito raro. Chevrolet Bel Air Nomad. É um outro carro muito raro, porque ele é Station Vega. Todos os detalhes originais, está parado há muitos anos. Tanto é que suas peças cromadas até oxidaram. Caminhonete Ford F1 1948. Esse Chevrolet 52, também é um carro muito interessante. Ele é duas portas. O painel com todos os detalhes. Chevrolet Limousine 1939. Plymouth 1953. Cadillac 1961. O Cadillac tem um espaço interno enorme. O Fleetwood, em 1961, que é o Sedan de Ville, apresenta dois rabos de peixe. Um era para cima e outro para baixo. Os seus pisca-piscas modernos, como se fossem turbinas de avião. Muito cromado. E era um carro extremamente elegante e confortável. Dentro de uma outra porta, surpresa. Um Mercedes 170 de 1953. Na frente do Mercedes 170, um Fordinho 29 com teto rígido e banco da sogra. Enquanto a Rural e outros carros dormiam no salão, em outro galpão, peças raras de Gordines e Interlagos. As prateleiras organizadas. Vários carburadores. Uma peça em bronze. Peças na caixa original. Engrenagens, virabrequins e bielas de Gordine. Velocímetros e pistões diversos. Um chaveiro e uma etiqueta da real aviação. Do lado de fora, um Ford 37, que pode servir de Hot Road. E ao lado, um caminhão Ford 1935, em plena forma. Carman Guia 1300 da década de 60, com pisca-piscas pequenos. Por dentro ainda é original e vai ser desmontado para restauração. Alfa GTV e outros carros estavam no galpão. E Motorden mostrou as novas descobertas. E assim termina o quadro Descobertas de Motorden Octane TV. Se você sabe de um amigo ou tem um galpão com um carro clássico e antigo, mande uma foto digital e escreva para a gente no endereço motorden.com.br Que a gente vai, com a nossa equipe, gravar as raridades que você tem. Você acabou de assistir Motorden Octane TV. Até o próximo programa. Motorden. MOTORDAY